Foi muito tanso Vamos voltar pro que interessa Que é o nosso jogo da ponte Ponte, ponte Cara, esse jogo é muito relaxante Eu tô sentindo Eu não vou dar a mínima Caso a gente perca Só por causa desse jogo Ah, agora começou o jogo A gente tava no tutorial Vamos lá, nossa primeira ponte Oxi, para de criticar a minha ponte A pain e a combi A 80 km por hora Qual que é a funda mais rápido? Começou, começou a Zoe É muito tanso Essa de mirar nos minions não Eita, vai começando de que? Diferente Prentou nela Lá é a Rakan Perdendo Zane O que é o olhar? Puta protobelt Eita Acho que eu já usei Mais item nesse jogo Do que eu usei Na stream de ontem Não, o Clins não tira o veneno Da caçopé Eu só usei pra Pra dar dano O W dela Tá muito forte Fufaram demais O W dela Bonitinho Pra mim é seu Foi muito chato Brincada Eu gosto da Zoe Cadê a mulher? Nice Nice Limpar wave Redemption Redemption Dá dano fixo Em minion Independente do level É muito bom Pra limpar wave Claro que o único champ Que vai fazer isso É Zoe Ainda mais Vamos dar dano fixo Olha o dano que a gente deu Por causa do W E da passiva É muito forte O W dela Muito forte Ela reseta a passiva A cada Traorling que sai Eu brigo com ela Porque ela não para de falar Mas ela é da hora Eu gosto dela O povo não deixa pegar a passiva É injusto É injusto É um pouco injusto É um pouco injusto Eu preciso dizer que é um pouco injusto Mas é muito legal O Cleanse foi o dela Ela tinha que ter miltado Antes de eu pegar o Cleanse do chão Ela vacilou Botlanes Fazendo botlanes Ices Ani Só pra emendar Duas paredes Não deu dano nenhum Dragão é roubado Mataram o Arthur Lanchos Vacinos Arnota sem Flash Ah trollei Tô vazado Pou que a gente vai pra loja Tava precisando comprar Deixa eu fazer isso aqui primeiro Ae Arthur Lanchos Nunca me desapontou Ah gente Mas é O Recarim tem Smite vermelho E Ignite Se ele não quase me matasse No x1 A gente podia dizer Que é o pior Champion do mundo Era o certo Ele me matar Com todos os cooldowns Ignite Smite vermelho E Red Se ele não me matasse Não dane isso Que eu sou uma zoia Eu sou squid pra cacete Tô dando Mas eu tomo dano também Ô Mongolão Ninguém aqui é Mongolão igual você não Faz a low job Vai morrer Um de vocês é Mongolão Que faz a low job Eita Ah Se ela tá Melhorzinho Isso aí Ela dá Instant triple kill Não consegui dar flash E Acho que não dá Pra fazer isso Acho que o flash Tem que ser só com Q Bora Bora Não fala Bora Tá vendo Nossa quanta trap O Arthur Lanches É muito bom de Timo Matou O Arthur Lanches é um gênio Concordo Tô ficando sem mana Não tem porque fazer gota Mas tô ficando sem mana Nossa senhora Cavalo é muito demoniado Deixa eu pegar o negócio Tô matando o Arthur Lanches O Arthur Lanches O Arthur Lanorta E Eu O jogo é tenso, a gente tá tomando pick-off atrás de pick-off. Brulance não tá conseguindo pressionar a side dele. O Akana tá completamente na Disney. Cara, quanto protobelte na minha vida. O que é isso? Ah, barreira! Vivaço! Ei, tem uma espada do rei. O Arthur lá espalhou todo mundo. Nossa, ele usou uma poça. Passou só no W e na passiva. O Arthur lá é muito bom. Pegou alguém ali. Eu gosto dela. Ai, ai, ai. De nada. Não, por que essa vadia tem Ignite? Arthur Lanchis é muito god. Foi mal, foi mal. Eu usei o termo muito errado, muito feio. Quis dizer o que que essa pessoa tem em Ignite. Figura de linguagem. Do Arthur Lanchis, eu até lia duo com Arthur Lanchis. Mas a gente já tá ganhando duas juntos. Vai melhor não abusar da sorte. Eu concordo com a build do Arthur Lanchis. Mas ele que é o primo, né? Então, ele que é o especialista. Será que a gente dá IK no blue? Ah, o cavalo só dói. Vai melhor não abusar da vida. Banchi, entrapalha a minha vida. Oxe, o que que foi isso? Azul e rosnou. Ó, senhora. Eu sou muito ruim trocando a spell. Eu não consigo trocar direito. Eu tava com o Exaust e eu queria trocar pro Flash que tava no chão. Eu não sei como faz. Pelo menos mataram a Zoe, né? Parabéns. Por que que a Feeder tem que cair? Meu Deus, o Rádio Patrulha caiu também. Aí não pode. Pensando em mudar minha barreira pra Ghost, sabia? O problema é que se eu mudar pra Ghost, eu acho que o Recarim vai me dar IK muito fácil. Eu não quero. Eu quero ficar com a minha barreira. 435 de dano é muito dano. A missão dessas áreas é não me deixar pegar as spells do chão. Pararam já, né? Vou honrar o Arthur Lanches de novo. Eu não vou do com o Arthur Lanches. A gente já jogou duas vezes juntos, a gente ganhou as duas. Não vamos abusar da sorte. Ele é um time top de Ignite, a gente não pode esquecer disso. Eu não vou do com o Arthur Lanches. Ele é um time top de Ignite. Ele é um time top de Ignite. Ele é um time top de Ignite, ele é uma boa. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma